E aí Eu já tava com criança O que é esse cara? Oxi Eu tô comendo aqui Comigo, comigo, comigo Eu tô comendo aqui 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 Eu c**** Não consegue subir no top Eu tô em cima dele Ele c**** de novo Foi do bug velho Watch out Come aí Ficou Ele está na frente Não tiver. Não tiver. Não sirve. Não tiver. Não vi når isso. Está havendo. Abreu, ae, ae. Ae, 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 ae. Vou embora, vou embora. Ae, 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 ae. É isso aí O cara tá indo rir lá Vou jogar no cara que eu noquei lá na esquerda Rir lá que tá rir lá Que coisa horrível Quatro Cripe subindo aí Ubrindo aí Cripe ataca Tá vindo pra mim Boa Tem mais de cima, que não tem Drapa dois, drapa dois Tem bom, tem mais Tem mais de cima Tem mais de... Tem mais de... Davi do ZK? Sabe quantos que é? Tem? Deve-se? Minimo dois Vai caixar, vai caixar que cobre eu acho Deixa eu... o quê? Tem dois aí, tem dois aí Vai caixar direita A direita A direita Tem... 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 Vai pro bug agora, entendo agora Pode ter Tá saindo do poço e parece que tá subindo não Tem dois aí Eu vou ir com vocês, espera aí. Sim, sim, na minha frente, vou dando kill. Outro time pulando, outro time pulando. Tô pulando. Tô pulando, Tô pulando. Quando você morreu. É muito dano, muito dano. Tô pulando. Tô pulando. Tô pulando. Eu só dois, eu só dois. Tá rilando meio dois mocos na rua. Eu vou aqui, só aqui. Tem um passar esse botão. Em cima de mim. Em cima de mim. Pegou. Tava no meu frente aqui. Tava até pulando. Tava que ser. Tava que ser. Jame de lá. Tava que ser. Tava que ser. Tava que ser. Um abraço. Um abraço.